Saudações imprensa ipuenses, saudações a todos os nossos conterrâneos. Aqui quem fala é Harrison Ramon. Estou coordenador das equipes da Lenda de Frente ao Combate do Covid-19. Bem, na manhã desta quinta-feira, dia 2 de julho, a equipe da Vigilância Sanitária realizou a operação Postos de Combustíveis Sem Covid-19. O intuito foi reforçar as medidas protetivas e de higiene para que se evite que os postos de combustíveis aqui do nosso município também sejam uma fonte de transmissão desta doença. Na ocasião, a equipe oficiou todos os postos de combustíveis para que adotem as medidas preventivas. Há exemplo de colocar insufilme, ou seja, plástico insufilme nas máquinas de cartão de crédito para que se facilite a higienização dessas máquinas. A recomendação para que todos os funcionários utilizem EPIs, no caso máscara, se possível luvas, que seja também disponibilizada, é que a responsabilidade é dos proprietários dos postos. Eles têm que fornecer álcool em gel para os colaboradores, como também aos clientes. A Vigilância Sanitária recebeu algumas reclamações por parte de consumidores que alguns postos de combustíveis aqui da nossa cidade estavam negligenciando o fornecimento de álcool em gel para os clientes. Colocavam desculpas dizendo que havia acabado, que iriam comprar, enfim, tudo balela. Ao passo que nós, enquanto agentes de saúde, responsáveis por adotar as medidas preventivas, fomos instigados pela população e assim agimos. Oficiados, todos os postos de combustíveis, eu gostaria de solicitar aos consumidores que fiquem atentos, vigilantes, cobrem dos postos de combustíveis álcool em gel, que as máquinas de cartão estejam todas protegidas com plástico em sulfilme, enfim, todo o cuidado nesse momento é pouco. Então, nós, enquanto servidores públicos, agentes do município, temos esse cuidado de buscar cada vez mais, estabelecer as parcerias com a iniciativa privada, de cobrar a adoção dos protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde. Todos os órgãos estão em conjunto e bastante ativos. Agora é o momento que a população também possa o quê? Colaborar, como sendo o quê? Um longa manos da fiscalização sanitária. Você que vai utilizar postos de combustíveis para abastecer seu veículo automotor, agora você pode, e antes também poderia, exigir que tais atividades possam ter e dispor de ações sanitárias, como álcool em gel, dentre outras medidas que forem necessárias serem cumpridas. Então, a gente passa aqui para esclarecer a população ipuense, a imprensa, que foi mais uma ação realizada pelo município de Ipú, através da Secretaria de Saúde, Departamento de Vigilância Sanitária. Então, os nossos agradecimentos a vocês da imprensa, que sempre estão a nos ajudar, a divulgar as informações, as notícias, a buscar cada vez mais a conscientização da nossa população contra os riscos de contaminação pelo Covid-19. Abraço a todos vocês e estejamos sempre vigilantes. E para finalizar, o nosso maior inimigo é o Covid-19 e não os seres humanos.